Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bom nível social Inteligente e à disposição pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Galera, tô de volta, né? Diferente, ó, cortei o cabelo Ficou mais bonitinho, né gente? Óculos diferentes também, né? Agora, cheguei numa festa aqui que eu acho que tá pra mim, hein? Entendeu? 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 Vamos lá, velho Oi amor, tudo bom? Eu te adoro Você é assim mesmo ou tá fantasiado de gostosa? Calma Você é assim mesmo ou tá fantasiado de gostosa? Era a natureza que me fez assim Você é o ovo que faltava na minha marmita É verdade que toda mulher quando tá com atrasa fica surda? Escutei Eu acho que é esse, gente Ganhei um beijinho Essa balada aqui tá demais Eu conheci uma gatinha aqui Oi amor, tudo bom? Tudo ótimo Qual é o seu nome? Talita Talita? Eu tô fazendo uma campanha de doação de órgãos Você quer o meu coração? Eu vou adorar É verdade, Talita? Verdade É hoje que eu vou sair daqui acompanhado Cara, um beijinho Tô danado hoje, cara Eu conheci a Nayane Oi Nayane, tudo bom? Tudo bom, amor Tem um apartamento enorme Lindo Esperando Já é, já quero Estou me sentindo no areia Olha que mulher bonita Gente, vamos pra casa fazer o que eu já falei pra todo mundo que a gente faz Vamos mais acima Vamos, bora, bora Você topa, mano? Vamos, sim É hoje É hoje É hoje Arrasa, desgraçado Ah, credo Se eu contar pra vocês, não vou acreditar Hoje Eu quero levar vocês pro meu areia, bora? Não Why? Vou perguntar de novo Vou levar vocês pro meu areia, bora? Não Eu acho que aqui não tem jogo Vou falar com a Mayara Melhor, né? Mayara Oi A sua amiga aqui Perguntou se você quer ficar comigo Não posso Por que, né? Estou comprometido É? Mostra a aliança Aliança de alumínio? Égua Eu não tenho Não quero Dá beijinho Sou creme, mano A noite está terminando Que noite linda, né? Hoje eu vou pra casa feliz Tá vibrando Ah, tinha que ser minha mãe Ah, mãe Ah, mãe Tá bom Já vou pra casa Eu posso até engenhar Mas hoje Foi desesquecível Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução Do seu problema